Tantos sonhos Tantas coisas eu quis ter Mas me motivi Com ela estive No bom praíso Tantos foram os amigos que eu deixei Quando encontrei Quem mais queria Tantas vezes eu pensei Na eternidade Mas a verdade Só eu não Sabia E tudo aquilo era só uma fantasia Tanto fazia Como tanto fez Eu fui seu fim de festa Sua nostalgia Até que um belo dia Eu enxerguei Eu enxerguei Eu enxerguei Estou voltando pro meu velho e bom caminho Onde andei sozinho Por tanto tempo É tão bom poder rever os meus amigos Que me deram avisos Tantos sonhos Quantas coisas eu quis ter E ainda quero Eu me considero Um eterno aprendiz Os sonhos que eu deixei Já estou sonhando E no amor tentando Ainda sendo feliz Ainda sendo feliz Ainda sendo feliz Ainda sendo feliz